Se isso aqui atrás não fizer parte dos sinais dos tempos, é porque eu, Sátrio Araújo, sou o maior contador de asneira de todos os tempos. É uma crença minha o que eu vou dizer aqui agora. Porventura, a profecia bíblica está se cumprindo nesse exato momento diante dos nossos olhos. A Bíblia fala sobre o que está acontecendo lá no deserto do Saara. Eu não estou afirmando aqui nada, é uma crença minha, mas veja esse vídeo aqui. Deserto do Saara, simplesmente muita chuva, muita água, simplesmente um dilúvio. Agora preste atenção no que está acontecendo. Os cientistas estão dizendo que o mundo se prepare, porque vem coisa estranha por aí. Os cientistas que estão dizendo, pesquisa que você vai ver. Está aqui, não foi simplesmente chuva, foi, é um rio, é um dilúvio no deserto do Saara. Pode chover no deserto? Pode sim. Uma raridade, a cada 30 anos ou 40 anos, pode pingar no deserto. Mas isso aqui não. Isso aqui é fora do comum, fora do normal. É tanto que virou notícia internacional. Eu vou dizer para vocês, o Saara é o maior deserto do mundo. E está aí, minha gente, está aí, olha os carros aí, olha. Então eu vou mostrar para vocês aqui a profecia bíblica, o que diz as sagradas escrituras a respeito desse fenômeno, desse evento que está deixando todo mundo assim atenado. Agora você acredita no que você quiser. Olha só. Olha só aí. Virou, 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 virou um rio. Agora vamos lá para o entendimento. Eu quero abrir aqui o seu entendimento acerca do que está acontecendo agora, nesse exato momento. Agora vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito de tudo que está acontecendo nesse exato momento no deserto do Saara. Porventura, estaria a profecia bíblica se cumprindo? Eu não estou afirmando. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 44 e versículo de número 3. O próprio Deus falou com o profeta Isaías e mandou ele escrever. Está lá escrito. Eis que eu farei chover no meio do deserto e criarei rios no meio da terra seca. Eu não estou dizendo que a profecia está se cumprindo, mas não é muito parecido, gente. Olha só. O planeta Terra necessita que o deserto do Saara seja sempre quente. Quanto mais quente no deserto do Saara, melhor para o equilíbrio, o clima do mundo. Como também o planeta agradece pelo fato da floresta amazônica ser sempre úmida. Isso aí é o que traz equilíbrio no clima, entendeu? Só que a floresta amazônica não é mais tão úmida como era para ser. consequência da ganância do homem que está, aos poucos, acabando com a floresta amazônica. As grandes queimadas, vocês estão vendo aí. Com isso, a floresta amazônica está ficando quente e o deserto ficando úmido. Isso aí mexe com o clima geral. A natureza está desequilibrada e natureza desequilibrada está inserida dentro do contexto profético que fala na palavra de Deus que nos últimos dias haverá, haveria um desequilíbrio da natureza. Olha, eu não sei no que você crê, em quem você acredita, mas dizer que as coisas estão normais e que isso aí sempre existiu, não, não sempre existiu, não. Por isso que os cientistas estão dizendo assim, gente, vamos se preparar ao mundo inteiro porque vem algo tipo esquisito, esquisito por aí. Vocês não viram não agora, gente, olha. Lá na Flórida, primeiro o Helene, veio o Helene e várias pessoas partiram. Depois veio o furacão Milton, 500 quilômetros de extensão, ventos de aproximadamente 300 quilômetros por hora. Está se formando outro fenômeno aí, gente, que pode passar novamente por dentro da Flórida. O terceiro está se formando. Não estou afirmando, os cientistas não estão afirmando que vai passar, mas pode sim ter probabilidade de estar se formando outro fenômeno para passar por dentro da Flórida. E agora em São Paulo? Estão dizendo até assim, eita, o Milton está chegando em São Paulo. Não, não é que o Milton está chegando em São Paulo. É que é um novo fenômeno aqui em São Paulo. Os ventos, vocês viram aí nas imagens, os jornais mostraram. Resumindo, gente, a terra está desequilibrada. Tudo está apontando para a volta eminente do Filho de Deus a qualquer momento. Perguntaram ao pastor Napoleão Falcão, que na minha opinião, ninguém entende mais de escatologia bíblica do que o pastor Napoleão Falcão. Maior pregador do Brasil, segundo a minha opinião. Pastor Napoleão Falcão, faltam quantos sinais ainda da volta de Jesus para se cumprir assim, que não aconteceu ainda? Ele disse nenhum. Como assim, pastor Napoleão Falcão? Ele disse, todos já se cumpriram. Eu estou com ele, com o pastor Napoleão Falcão. Você está também? Isso aí que está acontecendo hoje, esses fenômenos, tem explicação? Tem. Mas não anula a profecia bíblica. E eu não estou dizendo que o que está acontecendo no deserto do Saara é a profecia se cumprindo. Não. Eu creio para mim que sim, que faz parte. Mas eu não posso afirmar para vocês não. Entendeu? Porque a mídia tradicional, elas noticiam dizendo, olha, o deserto do Saara, depois de 30 anos, voltou a chover, e agora o que surpreende é que formou-se rios no meio do deserto. Aí eles não têm o conhecimento bíblico, né? Porque o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, já dizia, ninguém falou mais de Jesus do que Isaías, por isso que ele é chamado de um profeta messiânico. 700 anos, ele já dizia que Deus iria abrir rios no meio da terra seca, porque é algo, não é algo comum, um rio, um dilúvio no deserto do Saara, pelo amor de Deus, causado pelo homem, sim, o homem está mexendo no ecossistema, está acabando com as coisas que Deus construiu, mas tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, é mister, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça, para depois ele voltar. Capítulo 21 de São Lucas, ele diz, é necessário que tudo isso aconteça, porque os discípulos perguntaram, qual é o sinal, os sinais da tua volta, e qual o sinal do fim do mundo? Fizeram duas perguntas, volta de Jesus e fim dos tempos. A volta de Jesus é uma coisa, e o fim dos tempos é outra. Eu pergunto a vocês aqui, o que é que vocês acreditam? É a profecia que está se cumprindo? Ou não? É tudo normal, tudo balela, ou eu estou conversando as neiras, se eu estiver conversando as neiras, bota aí, Sato Araújo, o maior contador de as neiras, de todos os tempos, ok? Coloca aí, Sato Araújo, o maior contador de as neiras, de todos os tempos, ok? Mas se você concorda comigo, você vai colocar assim, o Sato Araújo está certo, quer dizer, eu vou com a ideia do Sato Araújo, eu creio assim como ele acredita, é só questão de opinião, gente, eu creio assim, mas não afirmo nada, não afirmo nada, tá bom? Forte abraço, e até a próxima, se Deus quiser.